Música Gente, meu irmão não tá aqui Com a Dani, não é com nada Mas a gente vai chamá-los pra serem padrinhos do Gabriel Vou filmar e mostra Não, tira isso aí Tira o que, Danilo? É tudo ao vivo É o Gabriel, põe a carinha dele Aqui, Gabriel, olha Olha O Gabriel tem que tá bem ali Vai pular, cobra Não, a Gina tá bonitinha Eu fico aqui? Pode ficar, o Gabriel Oh, meu Deus Eu sei Quebrou na entrega Tem que ler o cartãozinho, Danilo Vem pra eles Tia Dani e Tio Danilo Vocês aceitam ser meus padrinhos? Pai O que é isso? O Dani, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Abre aqui, abre aqui junto com o Gabriel Quem? Você É Gustavo É Gustavo, gente Calma, não respondeu ainda? Claro A Tia Dani tá chorando Ele descreveu Com certeza Você gostou, Lucas? Sim Ai, meu Deus E aí, mãe? Obrigada por ter essa bênção, né? O padrinho é segundo pai, segundo mãe Olha a responsabilidade Vou levar embora já Ele vai morar lá, por um tempo Ai, meu príncipe da Tia A cara do Lucas Ih, filho Amor, agora eu saia daí com o teu medo Agora vocês são compadre Aí sim A Gabi é o único que não tá entendendo nada Obrigada Você quer a foto, amor? Agora, amor Nós já escolhemos A responsável é mais nossa É dele Tá acertando ela O que é que é o meu lindo? Um passinho Vai, vai junto Agora já abriu É, não sei Não Eles estão falando Como que dançava Na balada antigamente Meu Deus do céu Lucas O braço dele tá mais gordo Que o seu, Lucas Meu Deus Por que que a gente faz isso, né? Tô falando baixinho Que o Gabriel tá dormindo, mas Por que que no domingo A gente perde a linha Exagera Com tudo Comida Tudo Vou ficar até aqui perto da árvore de Natal Porque eu consegui um presentão pra vocês A gente tá na semana de Natal É, calma que eu vou contar Espere, espere Tem a ver com minha mais nova aliada Que eu tô amando Que eu falei pra vocês semana passada Peraí que eu vou falar Ó, vamos lá Na semana de Natal O site inteiro da Eleve Tá com 30% de desconto Aí Você vai lá e usa o meu código Que eu vou deixar aqui E ainda ganha mais 10% de desconto Amor Você vai levar a clorela Com 40% de desconto E lá ainda tem uns kits maras Que você já entra o ano novo Já abastecidas E ficam tranquilas Já, já, já entram Mais leves Mais limpas Ele libera o hormônio da serotonina Entra mais feliz Entendeu? Já faz isso pra você Tomam 3 cápsulas todo dia Aí Só que tem uma coisa Vou falar uma coisa Só enquanto durar os estoques Então corre, tá? Que é presentão de Natal pra vocês Gente, eu tô amando muito Acabei de tomar Adoro dividir as minhas coisas com vocês Falei semana passada Tenho tomado todos os dias Porque O que é a clorela, Flávia? Eu não sei como todo mundo Na vida não toma Porque Cara Limpa O organismo Limpa Elimina Metais pesados Sabe comida que vem cheia de agrotóxico E aí vai poluindo por dentro Ele faz essa limpeza Gente Tem aminoácidos Que geralmente a gente não produz Então a gente tem que ingerir O que é a clorela? São cápsulas feitas com micro algas de água doce Riquíssima em nutrientes pro nosso organismo É completo, gente Eu pesquisei muito antes de começar a tomar Não tomo Ai! Não tomo qualquer coisa Três cápsulas todo dia E olha Eu sinto Me sinto outra pessoa A rotina não é fácil Rotina com o Gabriel Tenho que me alimentar bem Então assim Eu tô amando Agora vamos falar de presente? Quem comeu O estoque inteiro de açaí No domingo De macarronada No domingo De frango assado No domingo Tá com papai, mira Tá de banana Vamos mamar Vem mamar Olha ele que se empurrou Vem mamar Falei pra vocês Que tinha que fazer 50 agachamentos todo dia De manhã e à noite E aí eu pus o Gabriel na cadeirinha agora E fiquei 50 agachamentos do lado dele Olha a cara dele Quem tá fazendo agachamento? Que mamãe tá agachando, filho? Olha esse doido, mamãe Fica agachando, mamãe É pra mamãe ficar durinha, filho Deixa eu ver Biciqueta, biciqueta, biciqueta É Biciqueta, biciqueta Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Os dados eu já sei o que vai cair Olha gente Eu desafio você que tá assistindo A ganhar de mim no War Gente, sem brincadeira É uma sequência que eu venho ganhando War Que eu não perco nunca Que eu Pra mim já tá até sem graça Começou, ganhei Começou, ganhei É ou não é, Danilo? Ela é dona do jogo Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Me keh direction Ser coisa da irmã Eu pedi pra Deus um presentinho Eu pedi pra mim